Viu? Isso é armadilha pra pegar otário. No final você acaba pagando muito mais. Olha, como o preço da primeira prestação de uma roupa nessas lojas aí, você compra a três na Marisa à Vista. Olha só essas ofertas. Bolsas baratinhas, olha só que barato. Pra você guardar o dinheiro que vai sobrar depois das compras da Marisa. Tem bolsa de viagem, estamos todos no mesmo barco. E dá só o look nesses conjuntinhos de camisolas. Já imaginou como você vai ficar sexy na noite de Natal? É, e tem mais. Esse colã, daquela sua prima que tá muito afim de arrumar o namorado. E uma variedade de calcinhas e sutiãs da sua amiga do peito. Ufa, será que eu mostrei tudo? Ah, então ainda vai dar tendo eu te desejar um feliz na... De mulher pra mulher, Marisa!